Quebrou um negócio ali, ó. Nossa, o cara, ele não morreu. Ele foi humilhado, né? Perdeu a roupa, perdeu o capacete, perdeu tudo. Olha lá o Trunks. Ah tá, o cara já arca e flecha. Cada um, ó. O cara é primitivo. Será que pega a bala ali, mano? Acho que não pega não. Pegou, caraca. Eita. Quem fez a bagunça aqui? Era uma vez. Ah! 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 O que é isso? Não, meu, o sinal tá verde, essa é só a minha Os a mil que a gente chama, a gente consegue bater feliz Só tem um cara vivo aqui Também não sabia Vocês estão vendo aquele cara lá no canto, lá na direita Ele é um cara lá no canto Aquele ali? FG, aí toda hora eu restava ele Ela devia ter ficado na ilha com a gente Teria vivido mais Tchau 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 E aí é necessário essa deus e médica imediata e neto e eu acho que vem a mais um vai vir uma porrada de suicídio não vem não estourou bem na cara nossa tirava uma foto minha aqui fi meu jogo travou na hora tirou bateu foto tu viu mesmo aqui vai ter mais uma penca de gente e aí 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 sinais vitais críticos a gente abatido e aí 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 e aí